Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente vem com a partida de número 2 No torneio World Cup 2x2, Copa do Mundo do Age de São 2000 e 18 Entre os compatriotas China A e China B, 1x0 para China A, de Yoh e Lix venceram a primeira partida frente aos seus oponentes Vamos conferindo agora qual que vai ser a sequência O mapa chamado de Team Islands, ali ilhas de equipe Joga o jogador Yoh de italianos, joga o seu parceiro Lix de malineses Joga o jogador Ria Legião de malineses E fechando a conta de malaios, fecha o tradicional player chinês conhecido como Team Já foram top 1, o Lix, Team Todos eles praticamente já foram top 1 mundial que estão participando neste torneio galera Na etapa de oitavas de final, vamos conferindo aqui a visão acelerada Para conferir o que vai acontecer no quebra-pau dos chineses Os brasileiros já estão nas quartas de final do torneio E lá a gente já vai conferindo um detalhe interessante Uma invasão por parte do jogador chamado de Ria Legião Ele vem ali com estábulos, olhem só A sacada, inclusive ele vai fazer até ali a sua tranquila pesca Vem os scouts ali para cima do Team galera Vamos conferir qual que vai ser a jogada defensiva do Team Já faz ali a sua barraca defensiva com a civilização dos malineses Tem ali um cuidado de murar rapidamente toda a estrutura Vem Arc Ranges agora ali que é uma segunda estrutura para trabalho militar ali por parte do seu adversário Do outro lado a coisa está mais equilibrada Já entre o Yo mais o jogador chamado de Team Os dois chineses mais famosos na história do Age Vamos conferindo aqui agora ali a torre por parte do jogador chamado de Ria Legião Ele vai pegar pedra lá talvez, não Ele fez ali uma invasão bem organizada Só que vai ter agora ali um problema Ele tem que recuar porque não vai dar tempo Pessoal, não vai dar tempo de finalizar ali A sua torre ele vai scout e skirm Aqui a gente vai conferindo ali agora a preocupação Ele cancelou a sua torre Deve meter os muros ali de forma gradativa O jogador ali naquele outro setor Vamos conferir agora ali Eles vão fazer a inserção militar no outro lado Para atacar a base do player chinês Chamado de Yo Galera, o Yo ali Vamos conferir agora os scouts Vamos para cima do Yo Yo vai ter que convocar piques do seu amigo ali Para salvar a sua base Vamos conferindo ali agora a parte dos scouts Vamos paralisar a coleta de madeira ali do seu adversário Vamos analisar ali agora os ataques daqueles scouts ali do jogador adversário Vai conseguir pegar esse view de forma inevitável Vai buscar um segundo view ali Olhem só, tem que ter cuidado Ele vai fazer barraca já ali urgente O jogador chinês chamado de Yo Ali agora já pegou um segundo view ali também Agora ele vai continuar ali batendo Vamos conferindo, pessoal Vamos conferindo ali agora Ali os galeões de fogo Chegando lá embaixo para ver o que se sucede Por parte do SCO Ele tentando Ele deveria recuar ali Aquele transporte Ele vai recuando Tendo cuidado Olha ali a situação Para tentar pressionar o blacksmith Do seu adversário Tem ali a dificuldade de entrada Agora o jogo dá uma estabilizada dos dois lados Pessoal, vamos dar uma acelerada Para conferir agora Qual que vai ser a sequência Ali deveria destruir os muros Fazer alguma coisa Ali agora ele vem pelo outro lado Na lateral direita Vamos conferir Vamos conferir ali agora Mais um ataque Por parte do Real Legion Vamos conferindo ali agora A parte de avanços Fazendo uma correção Então 1x0 para China B, pessoal, tá? Vamos aqui Na primeira partida Venceu o team Mais o jogador Chamado De Sob de Gion Aqui a gente vai conferindo agora ali Torre Defensiva Para o jogador Chamado Delix Vamos conferindo ali agora A parte de avanço No mapa De Tenhares Por enquanto eles continuam se gladiando Vamos dar aquela acelerada Para conferir O destino Desses arqueiros Ali a preocupação Defensiva Do team Eles estão se incomodando Agora é a vez do time Ali do Lix O Lix agora Vem pesado lá no meio Ele vem com uma instalação de base Muito forte Ali Com Arqueiros Naquele setor Mais A questão De Scouts Vamos conferindo ali agora O transporte Daquelas unidades militares Para caçar Ali A base Tá Feu da War Completo Praticamente Dos dois lados Os times Vão tentando Trabalhar com ataques individuais Nas pontas Vamos fazer na conferência Por enquanto Nenhuma movimentação maior Vamos analisando Todo o procedimento Lá embaixo Vamos fazer na conferência Pessoal Vamos ali Avançando Os ataques O team Ele vai se defendendo Vamos fazendo ali Todo o esquema No mapa Chamado de Team Isens Por enquanto A gente vai aqui Fazendo ainda A chegada Na questão Do Leaks Mais A chegada Do Jogador Chamado DSAO Pessoal Por enquanto Vamos aqui Acelerando Vamos conferindo As linhas inimigas No torneio World Cup 2x2 Aqui Forte Briga Na parte marítima Geralmente esses mapas Já vão para a era imperial Vamos conferindo ali agora A tentativa De atacar O jogador Chamado De Team O team ali agora Tem a defesa Do seu parceiro Ali Chamado Deluxe Aqui agora Ele vai tentar Logicamente aproveitar Rendemption Para sair Convertendo Tudo isso aqui Em vez dele destruir Ele deveria De priorizar A questão De conversões Vamos conferindo ali agora Os homalineses Avançando No meio do mapa Lá para baixo ainda Também tem uma base Sólida Buscando Buscando Todo O esquema De ataque Na Economia Do Lix Lá tirando o gold dele Lá na outra linha A gente vai conferindo A saída Por enquanto Agora do outro lado Alguns arqueiros ali Para o jogador Chamado Desse Vamos analisando Ali agora Olha ali a saída Pesada E vem castelo Vem castelo Para cima Do Lix O Lix Que se prepare O time Tentando ali Fazer Mais uma vitória Para cima Da China O Tim E o jogador Sobe de G1 Vão soltando Ali A parte de ataque Vamos analisando Ele vem agora Meia ter armas Eles tem toda a questão De defesa Dos Da infantaria Aperfeiçoada Só que pega Imperial O jogador Ali E o galera E o vem defender O seu parceiro Vamos conferindo Vamos aqui pessoal Dando continuidade Ataque ali Na parte inferior Trebi War Entre Lix E Entre Dian E o jogador Chamado Desse E o não vai dar Na conta Vai saindo ali Os champions Já Dos romaleneses Eles tem mais Defesa blindada Já está em mais 5 É muita apelação Na imperial É a maior defesa Dos De infantariadores De fanpares Vamos conferir O Lix Pega Imperial Tentando avançar Ali Vai tentando Murar A sua base Na Questão ali Econômica Vamos conferir Aqui agora O fechamento Ainda Está muito melhor Posicionado O time Daquele lado Ele pode O time Basicamente Pode slingar Pesado Fazer limpa Aqui pessoal Para cima Do Lix O Lix Tem uma pop De um total De 103 No momento Vamos conferindo Tentando já Abrir 2x0 Para China B O time Ali Na copa do mundo 2x2 Vamos conferindo Pessoal Vamos conferindo Aqui o avanço Tem alguns camelos Ali por parte Do Lix Tentando fazer Aqui algum avanço Na ponta Inferior Da banda Está muito Forte Instalado Como a gente Confere Tem uma base De instalação Muito pesada O jogador Chinês Pessoal Olha ele agora Ele já vem Com o champion Já vem com o barco Do team Do outro lado Olha a situação Da equipe China Galera Impressionante A situação Vamos conferir Ali tem o gibeto Só que o gibeto Que ele vai deitar Que vai ser uma belezinha Olha a pressão Ali Para tentar entrar Na Base Naquele setor Se ele fizer Entrada Ali Dificilmente O time Adversário Consegue Alguma coisa Lá do outro lado A gente já vai Conferindo Condutieros Para cima Ali dos italianos Fantaria pesada Por parte Do SEO Galera SEO tentando Vamos conferindo Lembrando que Condutieros É pesado Ele mata Até mesmo O champion Pessoal Em massa Ali atiradores Já Que são mais baratos Nos italianos 15% De bonificação De equipe Olha a situação Ainda Permanece Com Pop De 87 O jogador Chamado De Lix O Lix Ali ainda vai subindo Fica aqui agora 2x1 Permanecendo O único problema É que eles não tem Rota de trade Olha do outro lado Mais uma vez O jogador chinês Tinha tentando Fazer ali A inserção Nas linhas Inimigas Ali Os homalaios Vão segurando A onda Vamos conferir Os atiradores Jogo difícil China A contra China B Apesar de todo Domínio Aqui Na questão De base Para o jogador Chinês Olha ali A quebra E a moral Daquele Elite De Beto Galera Ali Elite De Beto Só que não tem Rota de trade A equipe Chamada De China A Galera Não tem Rota de trade Vamos conferindo Ali agora Todo o procedimento No mapa Chamada De Tem Vamos dar aquela Aceleradinha Vamos conferindo Aqui agora No meio Do mapa O que vai acontecendo Entre as Duas Equipes Pessoal Vamos conferindo Ali agora A saída Vai subindo Ali agora Os elites Naquele setor Vamos fazendo Toda a conferência No mapa De ilhas De equipe Ele é mais Uma Daquelas Puxadas Ali 50 minutos Ainda nada De resolução Agora Do outro lado O SAO Começa A tentar Ter um Redomínio Na questão De mar Do outro lado O team Faz Fire Ship Dos Amalaios Tentando ali Avançar Na Parte inferior A gente vai Conferindo ali Agora O leaks Tentando Tirar Toda A instalação Do Sob De geão Impressionante Bela Recuperação Do leaks Ali Naquele setor O leaks Deve partir Daqui a pouco Para a recuperação Na parte Marítima Olha ali A situação Inferior Vai buscar ali Arbalestes O jogador Da Cor Azul Pessoal Vamos Cumprindo ali Agora A dificuldade Que é jogar O mapadelhas De equipe No mapa Aqui 2x2 Por enquanto Avançando Vai Continuando ali Toda a estrutura Para A recuperação De base Vem ali Com vários Leitibetos Vem também Ali agora Com Infantaria Pesada Dos condutieiros Vem numa linha Pesada Skirmes ali Que não vão Tendo muito Que fazer Vários Praticamente Todos os Castelos Perdidos E ouvir a partida Na parte Marítima Contra O chinês Impressionante A recuperação De China Agora é hora De trabalhar De trabalhar Com a parte De trading Eles devem Já se organizando Lá Outro lado Já tem Trade Correndo Vai ser Um jogo Difícil E imprevisível Vai logicamente Já trabalhar Forte Na parte Marítima O jogador Real Ele já vai Trabalhando ali Com a parte Das embarcações E agora Que se prepare Ali o jogador Leaks Também Na parte Marítima Agora É ali Onde eles vão Tentar manter O domínio Um contra Outro Sai na terra Para pegar o mar Galera Vamos conferindo Ali Uma hora De partida Todo O esquema World Cup 2x2 Ali a gente vai Conferindo Mais O que Pessoal Vamos fazendo Aqui Ali Deu um bug Vamos continuar Aqui Conferindo Vai Abriu ali Uma propaganda Vamos conferindo Ali As torres De homenagem Dos malaios Dos malineses Tentando Fazer Toda aquela Estrutura De Defesa Na trading Vamos conferindo São mais de uma hora De partida No torneio Ali a gente vai Conferindo ali Um gate Ali tentando Dificultar Ali a parte De defesa Ele vai tentando Ter cuidado Tem ali As trebuchets Fica difícil A rota de trade Ali Das equipes Lá embaixo A gente vai Conferindo agora O avanço Do chinês SIO Tá todo mundo Com pop Praticamente Quase máxima Dificuldade Só que o time China B Tem um domínio Marítimo Melhor Pessoal Eles tem ali A parte marítima Melhorada Eles estão ali Reorganizando a parte De trade Ainda Das duas Equipes Vamos conferindo Todo o procedimento No mapa De combate Olha lá Do outro lado A dificuldade A parte De doca Praticamente Em todas As linhas Frontais Ali Dos Malaios Os malaios Tem a bonificação Que solta Modificação De flechas A gente A gente Vai Conferindo Toda a rota De trading A gente Vai Conferindo Agora A parte De combate De larga Escala Na era imperial Tentando fazer Invasão Ali O jogador Chamado Ali Com os cavalos Dos lights O real Legião Galera O real Legião Tentando invadir Ali Lá no meio Da base Vamos conferir Só que tem muito Gibeto Olha a dificuldade Vai perder fácil Todos os seus views Ali Contra Aquelas unidades Inimigas Vamos conferir Ali agora Na parte inferior Todo o procedimento De ataque Ali agora Tem bastante Madeira Oio Ainda dando Dificuldade Ali Frontal Vai Tentando arrancar Com Bomber Cannons Todas as Docas Do Jogador Chinês Chin O Chin Ele tem dificuldade Vamos conferir Ali agora Na parte Superior O que vai Acontecendo No cenário De combate Pessoal Por enquanto Na parte inferior Vamos analisando Ali toda a evolução Olha ali a situação Vem Vários Três Cannons Gallions Vai Partindo Pra Quebrar Em série Ali Todas as Docas Agora vem o castelo Vamos conferir Se ele vai Para Supervisar O castelo Por enquanto Ele vai Agora mirando o castelo Ele vai mirando o castelo Agora eles tem que ter ali Uma ação Imediata GG Um a um Entre as duas equipes No cenário De combate Bela partida De recuperação Da China Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comenta e tem Um like Até a próxima Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri